Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue, sobe, toma Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção AJ KNOX Eita porra Bebe, eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue, sobe, toma Eu sigo sofrendo e bebendo brama Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX Me traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção AJ KNOX Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue, sobe, toma Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX